Olá querida família, como vocês estão? A nossa atividade de hoje será trabalhar os tipos de moradias, as características físicas de cada elemento. Tem como objetivo adquirir noções sobre a família e ordem. Conto com o auxílio de vocês para que as crianças estabeleçam um contato com pequenos animais manifestando curiosidades e interesses. Vamos começar? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, a professora Larissa está bem, a professora Maria Sueli também está bem e mando muitos beijos para vocês. Também estão bem e com muitas saudades de todos, viu? Gostaríamos de... Esquece, está lá, eu vou voltar. Também, com saudade de todos. Gostaríamos que todos estivessem aqui, bem pertinho de nós, aprendendo várias coisas divertidas, né? E junto com os colegas. Mas, logo, logo, tudo isso vai passar e com certeza estaremos juntos. Hoje, a nossa aula vai ser muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre os animais e a casa de cada um deles. Tenho certeza que essa atividade vai despertar muita curiosidade e interesse de vocês. E então, vamos começar? Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a casa onde vocês vivem. Assim como as pessoas, os animais procuram lugares onde possam descansar e também se protegerem da chuva, do sol, do frio e de outros animais. Agora, a professora vai ler o poema da página 30 do material de vocês. Ok? Vamos lá, então. Acompanhe a leitura da professora. Casa e casas Gosto muito da minha casa Ela é grande e bonita Muita gente mora nela Ela alegra a minha vida O coelho mora na toca O peixe no aquário O macaco mora no galho E o jacaré na beira do rio Cada casa é diferente Seja grande ou pequena Todos que nela moram Vivem felizes e contentes Ok? Vocês conhecem outros animais Que não foram citados aqui? No poema? Ou animais que procuram lugares para se proteger? Agora, a professora vai utilizar o alfabeto móvel Para escrever o primeiro nome do animal que aparece no poema Vocês também aí em casa Poderão estar utilizando o alfabeto móvel Para estar realizando essa atividade Com a ajuda da família Porque vocês terão que procurar os nomes dos outros animais Que aparecem no poema Ok? Então vamos lá O professor pegou já o alfabeto móvel da prof E nós vamos começar aqui O nome do coelho tem as seguintes letrinhas C O E L H Eu já escrevi o nome do animal que aparece ali no meu poema O primeiro animalzinho Coelho Muito bem E vocês aí de casa Conseguiram escrever? Ok? Pronto Pronto Então agora Nós vamos identificar Tá? O nome desse animalzinho Que nós acabamos aqui de escrever Aqui no poema Circulando Nós vamos circular Porque aqui está Aqui está pedindo o seguinte Circule no texto Os nomes dos animais Ok? Então nós vamos circular Eu vou circular aqui O nome Do animalzinho Que eu Identifiquei Que é o coelho Ok? Agora você Juntamente com a ajuda da sua família Vai identificar O nome dos outros animais Que aparecem aqui no nosso material Na nossa pochila Não se esqueçam de utilizar O alfabeto móvel E depois Circular os nomes dos animais Terminou? Você encontrou todos os animais? Agora Você vai com o lápis de cor vermelho Tá? Pintar Você vai com o lápis de cor vermelho Pintar É O lugar Em que vivem esses animais Porque eles O coelho mora onde? Na toca Então você vai pintar É Com a cor vermelha O lugar Ou seja A casa desse animalzinho Com a cor vermelha Ok? Então Eu já tenho aqui o coelho Agora Eu vou pintar Com a cor vermelha O lugar onde ele vive Na toca Então eu vou pintar aqui Com a cor vermelha Lembrando Que a profissu combinou Que a profissu Estará utilizando o lápis Grafite Grafite de escrever E vocês poderão estar usando Utilizando o lápis de cor Conforme as orientações do material Ok? Que legal Terminamos aqui Já circulamos todos os animais Que aparecem no poema E pintamos de vermelho O nome de todos os lugares Ou seja De todas as moradias deles Agora A profissu vai passar na página 31 Aqui ó Onde você deverá relacionar Cada animalzinho Apresentado aqui No nosso material Ao lugar onde ele vive Ok? Aqui eu tenho os animais E aqui eu tenho escrito Nessas palavras O lugar onde eles moram Onde eles vivem Por exemplo Vou fazer aqui o primeiro Para vocês O peixe Ele mora aonde? Ele vive aonde? No galho? No aquário? No rio? Ou na toca? Vocês já sabem? No galho? No aquário? No rio? Ou na toca? Muito bem O peixe Ele vive no aquário Então a profissu vai fazer o que? Eu vou levar o peixinho Lá na palavra Onde identifica Onde ele vive Ok? Poderão estar fazendo Os outros animais De acordo com os lugares Onde eles vivem Com a ajuda do papai E da mamãe Aqui embaixo O poema Fala sobre o que? Ele fala Sobre a casa De alguns animais E você? Mora em casa Ou apartamento? Qual dessas duas imagens Representa A sua casa? O lugar onde você mora? Já sabe? Muito bem Então circule Tá bom? O lugar Que a profissu Mora Que eu mais acho Que identifica Que é semelhante A minha casa? A minha casa É esta aqui E você vai estar Escrevendo A palavra aqui Qual é este lugar Da sua casa Que você mais gosta Ok? E então Crianças Terminou mais uma aula Espero que vocês Tenham gostado Viu? Beijo E até a nossa próxima aula Tchau Tchau